Mudanças hormonais, perda de densidade óssea, redução do metabolismo, perda de massa muscular. Hoje a gente vai falar sobre alterações no corpo da mulher depois dos 40 anos que vão influenciar sim na sua vida sexual. Eu sou a Maria Cândida, uma mulher 40 mais 48 anos que tá aqui pra tirar da sua cabeça essa coisa de que depois dos 40 tudo isso acontece e a gente sabe, mas nós vamos achar a solução ou a melhora. Por que que acontece a secura vaginal? Que é responsável por uma dificuldade no sexo, às vezes a mulher ela sente dor porque depois dos 40 anos e principalmente quando você está no climatério próximo à menopausa eu já vou te falar sobre isso que é exatamente o período que eu estou agora, eu tenho 48 anos os hormônios estrogênio e progesterona sofrem severas alterações E além da secura vaginal você tem aí também um problema de cálcio e aí nós começamos a sentir unhas mais fracas, cabelo, a gente tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal unha não tem ainda, mas tem sobre cabelo que fica mais fraco, pele, colágeno e não é depois dos 40 não, a partir dos 30 minha amiga o colágeno já vai até celulite pode aumentar depois dos 40 anos também quero te falar que a aproximação da menopausa que eu estou e confesso que tenho medo e vou fazer vídeo sobre isso me fez tomar uma decisão na minha vida que foi perder peso perdi 14 quilos e hoje eu mantenho, reeducação, tenho um vídeo sobre hormônios específico aqui no canal que explica direitinho, não sou eu que explico, mas sim um endocrinologista com gráficos, com slides e tudo para você entender essa junção de hormônios e emagrecimento mas aqui a gente está falando de sexo, de prazer, de orgasmo e de tudo isso testosterona, outro hormônio, diretamente ligado a libido, ao desejo sexual por isso que você mulher vai perdendo o desejo sexual mas isso você pode contornar com a reposição hormonal você tem que pegar um profissional sério porque tem mulheres que não se adaptam com a reposição hormonal e a gente tem que ver o que fazer porque não dá para você ter perda de libido eu já ouvi muitos homens falando das próprias esposas assim, preocupados realmente com isso porque depois, quando vai chegando na menopausa elas perdem o desejo e o que acontece? o relacionamento, né? a gente precisa do sexo, é saudável uma relação sexual e de repente a gente começa a... não, não tô afim ai, eu tô com dor de cabeça e no fundo não é dor de cabeça e nem é a rotina do casamento outro vídeo que estará aqui, firme e forte, em breve no canal é simplesmente uma questão hormonal então, a gente tá aqui pra falar que depois dos 40 as coisas mudam tem desafios? muitos vantagens? muitas porque a maturidade é um grande, grande ganho nessa fase você procura o seu médico você estuda você dá um Google você vai procurar e vai treinar e vai fazer a ginástica íntima e vai fortalecer a sua... o seu... o seu lado pélvico como que fala isso aí mesmo? é o seu... é a estrutura pélvica você sabe, né? ali, entendeu? a gente quer dar com muito bom humor informação pra você você mulher 40+, você loba eu acho meio cafona essa coisa da idade da loba mas as pessoas se referem a essa fase com a idade da loba vamos fazer essa reposição o melhor é tudo isso porque aqui você existe você não é invisível se inscreve no meu comentário fala na cara da Maria no Instagram, no YouTube tudo tamo junto ativa o sino e vamos nos preparando para os próximos vídeos no canal que estão mais e mais impossíveis porque aqui o impossível é possível é possível